Eu comecei o Balanço Geral mostrando, registrado aqui na cidade de Uberlândia, motociclista acabou sendo atingido por um caminhão que não respeitou a sinalização de um cruzamento no bairro Canaã. Perceba, ele passou reto, passou reto. Olha só, olha isso. Não parou nem pra olhar. Carolina Barros está comigo no nosso Balanço Geral para trazer os detalhes. Carol, as informações e a preocupação em relação a esse motociclista principalmente. Boa tarde. Oi, Rafa. Muito boa tarde pra você e pra quem nos assiste também no Balanço Geral. E essa é uma situação recorrente nesse exato cruzamento da Rua Lídia com a Rua Sinai, no bairro Jardim Canaã. Esse acidente aí mostra o motociclista na Rua Sinai. É a rua preferencial lá naquele cruzamento. E o caminhoneiro que estava na Rua Lídia, ele passa direto. Dá pra gente ver nas imagens que não houve qualquer tentativa de reduzir ou de frear ali onde era uma parada obrigatória pra esse caminhoneiro na Rua Lídia. Então ele atinge um motociclista que cai sentado ao chão. Ele fica ali meio atordoado. Ainda tenta se levantar, mas não consegue. As imagens das câmeras de segurança mostram, inclusive, pessoas correndo pra acudir esse motociclista. Ele que estava com uma suspeita de fratura e acabou sendo confirmada, então, essa grave lesão quando o corpo de bombeiros chegou ao local e viu que ele tinha uma fratura exposta na perna. Olha só a gravidade. Então ele foi levado para o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia para atendimento emergencial. Ali nesse local, Rafa, inclusive, eu e o repórter cinematográfico Ismael Cristiano estivemos lá no início do mês passado, no dia 9 de novembro. Fomos chamados por moradores ali, inclusive a moradora da casa de esquina. É uma casa de muro cinza que tem ali. Nas outras esquinas são comércios, são estabelecimentos comerciais. Essa moradora, me lembro bem, a dona Elvina, ela disse que ali tem acidentes constantemente justamente pelo fato de a sinalização estar apagada no chão, ou seja, a sinalização horizontal não existe, e a sinalização vertical, para quem segue no sentido que o caminhoneiro estava fazendo, também não tem placa de pare ali. O fato é que na rua Lídia, onde o caminhoneiro estava trafegando, ela é a preferencial ao longo de nove quadras anteriores. Até a Avenida Babel, ela é a preferencial. E quando chega ali naquele exato cruzamento com a rua Sinai, ela acaba se tornando de parada obrigatória. Ele teria que dar a preferência para quem estava cruzando, que nesse caso era o motociclista. Então nós, inclusive, na época, pedimos nota para a Prefeitura Municipal de Uberlândia, que informou que já estava incluindo naquele mesmo momento, aquele cruzamento ali, como uma medida emergencial para se providenciar a sinalização. Mas a gente percebe, então, que até hoje isso ainda não foi feito, já que aquele local continua tendo constantes acidentes, inclusive registrados por câmeras de segurança de um daqueles comércios. A dona Elvina, inclusive, nos disse que na casa dela já entraram vários veículos que furam ali a sinalização, às vezes para desviar de algum que esteja fazendo cruzamento, acaba entrando, invadindo a casa dela, e ela fica com esse prejuízo de ter que reconstruir muro, portão, enfim. Além do risco de pedestres serem atingidos, que estejam até na calçada. Então é um local que demanda bastante atenção. Na época, um mês atrás, a gente recebeu a informação da Prefeitura, nota oficial, dizendo que já está incluindo esse cruzamento ali nas medidas emergenciais para que sejam adotadas, então, as providências corretas. É preciso, então, fazer a sinalização, a pintura ali no chão, na Rua Lídia, onde ela, naquele cruzamento, se torna, então, de parada obrigatória, e também colocar placas de pare, que nós estivemos lá e percebemos que, no trajeto que o caminhão fazia, não há qualquer sinalização. Bom, felizmente, esse motociclista, neste último caso, agora já está recebendo atendimento e a gente torce pela recuperação dele. Mas foi uma lesão bastante grave, né? Uma fratura exposta, Rafael. Muito sério isso, muito sério. E aí a gente percebe na imagem o desespero dessas duas mulheres que presenciaram, que viram tudo. Olha lá, olha lá, olha lá. Elas estão com alguns materiais, né? Estavam ali, pelo visto, fazendo compras ou coisa assim. Rapidamente elas soltam e vão em direção a esse rapaz para conseguir socorrê-lo. É um absurdo isso. E, assim, é uma coisa que chama a minha atenção. Nós estamos falando de um profissional do volante, uma pessoa que ganha dinheiro para dirigir. Ganha dinheiro para dirigir. Poxa, é uma pessoa que sabe, que tem uma carteira diferente, que tem conhecimento, sabe todas as regras de trânsito, mas, infelizmente, não respeita. E existe, evidentemente, está claro na imagem, uma falta de sinalização, de reforço na sinalização. E a gente tem que também começar a cobrar as nossas autoridades em relação a essas pinturas para saber que tinta que estão usando. Que tinta que eles estão usando? Porque dá três meses e ela some. Que tinta é essa? Porque uma tinta para você fazer a sinalização, ela é especial. Não é qualquer tinta. É uma tinta cara, mas ela é especial, que tem o objetivo exatamente de iluminar, inclusive, a partir do momento que chega um veículo próximo. Mas o que a gente percebe em diversos cruzamentos, não só esse, é que rapidamente, rapidamente, essa sinalização some, se apaga. Ai, ai, difícil, viu? A nossa torcida para esse motociclista, põe um WhatsApp na tela, você sabe que você tem o nosso contato aí direto, né? O 997-98-9900, é esse número que está na tela. Se você não tem, anote aí, mas principalmente para os familiares desse motociclista, para entrar em contato com a gente, para a gente continuar atualizando as informações, a nossa preocupação com a vida, ele que teve uma fratura exposta, precisa, evidentemente, de muitos e muitos cuidados, e o hospital não repassa atualizações em relação ao estado do paciente. A família, claro, pode repassar para a gente, então fique à vontade, converse com a gente, a nossa preocupação é com a vida. 997-98-9900.